Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Hermano. E hoje eu vou explicar para você que é dono de restaurante japonês, ou para você que é gestor de tráfego, enfim, trabalha com agência de marketing, como criar uma boa estratégia para um restaurante japonês. Mas já vai deixando teu like, se inscrevendo no canal, aqui eu me dedico a trazer informações para empresários, informações para donos de agências, gestores de tráfego, que queiram ter resultado aí nos seus negócios, enfim, desde estratégias de marketing, estratégias de venda, estratégias de segmentação aqui dentro da internet. A gente faz parte da Lex Company, uma assessoria de marketing com mais de 120 clientes ativos. Dentre esses 120 clientes, a gente atende vários, dezenas e dezenas de restaurantes japoneses. Então a gente construiu vários cases e tem algo em comum esses cases, uma estratégia bem elaborada de marketing para vender todos os dias da semana. E é isso que eu vou explicar em mais um vídeo aqui no canal, perfeito? Lembrando que essa estratégia foi validada pelo nosso time, ela está rodando atualmente em dezenas de restaurantes. Nada que eu trago aqui no canal do Hermano é algo que eu não tenha aplicado dentro dos nossos próprios negócios e dentro dos nossos clientes. Beleza? Então, sem mais enrolação, vem comigo aqui na tela que eu quero te mostrar como fazer tráfego para restaurante japonês. Bom, sempre quando a gente fala em fazer tráfego, a gente precisa entender que a gente tem que ter um objetivo. Os restaurantes japoneses, e quando eu falo restaurante japonês eu estou falando tanto sushi, quanto comida japonesa como um todo, tem outros tipos de comida japonesa, mas a maioria que a gente trabalha é sushi. A gente está falando que tem dois caminhos, mas tudo começa por um objetivo. Eles vêm até nós, geralmente só com salão ou com salão e delivery. Então essa estratégia aqui vai abranger vários canais de venda, não necessariamente precisa ser só salão ou só delivery. Então a gente tem que ter um objetivo por trás. Toda a estratégia que a gente vai criar dentro do nosso negócio, a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo, irmão? Bom, primeiro, trazer novos seguidores qualificados para conhecerem o restaurante. Então transformar esses seguidores em clientes. Então a gente traz seguidores, pessoas da rede social, para conhecerem o restaurante. Escalar as vendas do salão e do delivery também é um objetivo. E aumentar a percepção de marca do restaurante. Esses são os três pilares objetivos que a gente trabalha aqui junto aos nossos clientes. Então, fazer os seguidores conhecerem o restaurante na rede social, fazer com que eles escalem suas vendas e ir no salão, no delivery, para conseguir não depender só do ponto de venda ou não depender só de um cardápio como o iFood. E aumentar a percepção de marca, porque a concorrência está aí. Não é o melhor que vende mais, é o mais conhecido que vende mais. Então são os três objetivos que os restaurantes japoneses buscam a Lex para conseguir implementar esse processo de vendas. E a gente tem feito isso e tendo muito resultado junto a esses clientes. Qual que é o budget de investimento? Aqui na estratégia eu trouxe um exemplo aqui de 3 mil reais. Então supondo que a gente vai trabalhar 3 mil reais. Supondo que seu restaurante japonês aí do outro lado seja de salão e também seja de delivery. A gente vai colocar mil reais para o salão e dois mil reais para o delivery. Então essa estratégia engloba esses dois pilares, para você ter aí uma clareza. Então se eu pegar os três mil reais, a gente vai colocar dois mil em delivery e mil reais no salão. Perfeito? Então eu já tenho um objetivo, eu já tenho um budget de exemplo aqui para a gente trabalhar e criar essa estratégia. Lembrando que esse vídeo aqui vai te dar a clareza do que você pode fazer aí no seu negócio se você é dono de restaurante japonês. Mas nós também podemos aplicar essa estratégia para você na prática. Com acompanhamento, encurtando o caminho, reduzindo o teu custo. Muitas vezes você vai testar, não vai funcionar, vai gastar dinheiro, vai perder tempo. A gente pode fazer isso para você. Mas no decorrer do vídeo aqui eu explico como que você pode ter acesso ao nosso serviço e a nossa solução. Perfeito? Então eu já tenho um objetivo, já tenho um budget de exemplo, já sei que eu vou trabalhar delivery e salão dentro desse restaurante japonês. O que eu preciso definir agora? Quais são os canais que eu vou trabalhar para gerar esse resultado? Para trazer novos seguidores qualificados para conhecer o restaurante na rede social? Para escalar as vendas do salão e do delivery? Para aumentar a percepção de marca? Quais são os canais? Então quando a gente fala em vender mais dentro do negócio, precisamos alencar os canais que a gente vai utilizar para vender mais dentro desse negócio. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou aqui no YouTube gravando esse exato vídeo para você. Isso é um canal de venda, de exposição. É um canal que eu posso trabalhar, tanto pago quanto orgânico. Mas esse aqui é um dos milhares de canais que a gente pode explorar e trabalhar, tanto na internet quanto no offline. Enfim, tem muitos canais. Nesse caso aqui a nossa estratégia vai abranger dois canais. Um é o canal MetaAds, onde vamos colocar dinheiro, ou seja, mídia paga. Essa verba aqui vai ser diluída no MetaAds. E outro canal é o Google Ads orgânico, que eu quero explicar também no decorrer do vídeo aqui um pouco para vocês sobre isso, que também pode trazer muito resultado. Perfeito? Deixa eu dar uma atualizadinha aqui na tela. E olha só. Já sei que eu vou investir no MetaAds e vou trabalhar o Google orgânico. O dinheiro vai vir aqui. Então, a nossa estratégia vai ser explicada com base no MetaAds. Quando eu falo MetaAds, estou falando Facebook e estou falando Instagram. Perfeito? Quando eu falo Google, eu vou estar falando de uma estratégia orgânica que eu quero compartilhar com você. É só ficar até o final do vídeo. Perfeito? Quais são as campanhas que a gente vai utilizar no MetaAds? Bom, aqui eu tenho campanha de salão e campanha de delivery. São estratégias diferentes para trazer clientes diferentes. Então, geralmente o cliente que consome no delivery, ele tem um perfil. O cliente que vai até o salão tem outro perfil. A gente precisa ter campanhas diferentes. A gente precisa ter públicos diferentes, ofertas diferentes para cada ocasião. Então, preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Campanha de salão. O que a gente vai fazer? Visita no perfil do Instagram. Então, a gente vai botar 20% da verba numa campanha de visita ao perfil do Instagram. Por quê? Porque o nosso objetivo é trazer seguidores mais qualificados e apresentar o restaurante para a região. Então, qual que é a ideia? É fazer o seguinte. Criar uma campanha, pegar 20% da nossa verba aqui de salão, que é R$1.000, tá? Então, pega R$200 e a gente vai botar lá para trazer seguidores, para eles conhecerem o restaurante. Perfeito? Depois, no final aqui, eu quero mostrar um pouco os criativos que a gente usa para essa parte aqui. Beleza? O objetivo, trazer seguidor qualificado lá no perfil do Instagram e apresentar o restaurante para a região. Depois, a gente vai botar 20% numa campanha de alcance. O objetivo é ser lembrado. Então, aqui eu tenho um exemplo de criativo. Isso é legal você entender que a gente faz algumas estratégias. Conheça o nosso almoço aqui no Yoh. Esse aqui é um cliente nosso. Tire um print e ganhe uma sobremesa premium. Forma de mensurar e levar a pessoa para o Instagram no ponto de venda. Seu aniversário pode ser premium no Yoh. Então, o que a gente faz aqui? Uma campanha de alcance com um simples objetivo. Ser lembrado e conseguir reserva e trazer cliente para o salão. Então, a gente usa muito essa estratégia aqui e os donos de restaurantes japoneses não estão olhando para isso. Como que eu trago pessoas para o meu salão através do Facebook e do Instagram? Cara, você pode fazer um anúncio, tira esse print aqui e ganha uma sobremesa. A pessoa chega lá, apresenta o print. Você sabe que veio do digital. Isso potencializa. Esse lance de fazer campanhas de aniversário também funciona muito bem. E campanha só de branding para ser lembrado. Para entender aqui, quanto que custa o menu executivo, o rodízio tradicional e o rodízio premium. Também é interessante vocês fazerem. Então, 20% da verba numa campanha de alcance como essa. Perfeito? E aqui, eu tenho campanha de mensagem onde eu coloco 60% da verba. O objetivo aqui é 100% trazer clientes para o salão e conseguir reservas. Aí é o seguinte, né? Quando a gente fala de fazer uma campanha de mensagem, a gente fala que a gente precisa ter pelo menos um bom atendimento no WhatsApp. Eu, irmão, sou um cara que consuma bastante comida japonesa. E eu estou aqui em Balneário Camboriú nesse exato momento gravando esse vídeo. E eu vou dizer para vocês, vários restaurantes perderam o irmão como cliente por simplesmente, quando eu mandar uma mensagem no WhatsApp para fazer uma reserva, para conhecer mais, para entender se está cheio, se não está, se eles podem me atender, não me responderem da forma correta, demorarem para responder. Anota aí, lead response time. Se é dono de restaurante japonês, está vendo esse vídeo. Você tem que prestar atenção no lead response time, que é o tempo de resposta do lead. Se mandou uma mensagem às 6 da tarde, teu restaurante abre às 5. Se você mandou uma mensagem às 6 da tarde, para entender se pode reservar ou não, e você demorou meia hora para responder, essa pessoa quer levar uma outra pessoa para o restaurante. Ela não vai ficar esperando meia hora. Ela precisa decidir onde ela vai jantar. Quanto mais rápido você responder, maior a chance de você conseguir ter o cliente, fazer ele ir até o teu PDV e o teu salão, perfeito? Então, preste muita atenção aqui. 60% da nossa verba de campanha de salão, eu estou falando de R$600, vai ser destinada a mensagens para reservas. Beleza? 60% da verba destinada para reservas. O criativo aqui, vou mostrar para vocês. A gente faz um criativo, a gente faz um criativo mostrando o espaço para reservar, perfeito? E mostrando, claro, o rodízio. E aqui também, a gente tem um criativo mais de branding mesmo, para ser lembrado aqui, e para trazer seguidores, que é um criativo mais visual, vamos dizer assim, para a pessoa acompanhar, conhecer o restaurante e começar a seguir ali e engajar com o restaurante em si. Essa aqui é o primeiro passo. Esse aqui é o primeiro passo. Esse aqui é a estratégia que a gente utiliza para conseguir potencializar as vendas no salão, para conseguir fazer com que o restaurante seja mais conhecido. Trouxe um exemplo com divisão de verba, clareza para você aí do que pode ser feito. Irmão, meu Deus, estou gostando. Calma que eu vou te explicar agora uma estratégia de delivery. Fica tranquilo, vai deixando o like, se inscreve no canal e já deixa o teu comentário se está fazendo sentido esse vídeo aí, que aí dá vontade de gravar mais vídeo para vocês, trazer mais conhecimento aqui de forma 100% gratuita. Você não está pagando nada, eu estou te entregando uma estratégia aqui, que eu investi tempo, dinheiro, para conseguir aprender e executar aqui junto aos nossos clientes. Então, campanha de delivery. Visita o perfil, 15% da verba. Conversão de compra, 85% da verba. Quando a gente fala visita ao perfil é o seguinte, o objetivo também é trazer novos seguidores e apresentar o restaurante para a região. A campanha de delivery a gente também faz isso. Aqui tem um exemplo de criativo. Criativo com influência, criativo narrado. Turma, o que eu mais vejo é restaurante japonês fazendo foto, só foto, só foto. Eu trouxe aqui alguns exemplos de foto para o salão aqui, porque eles trazem uma comunicação direta com aquilo que a gente precisa. Aí é melhor ser foto mesmo. Mas para gerar desejo, eu preciso ter vídeos como esse rodando, mostrando o espaço, mostrando o lugar. Isso traz muito resultado. Não fique postando um monte de arte feita por um designer na sua rede social. Use essas artes de forma estratégica no anúncio, no tráfego pago que eu estou mostrando para vocês. Na rede social, preocupe-se em postar vídeos, preocupe-se em postar fotos reais do seu produto, do seu serviço. Food porn. Photos que despertem o desejo, perfeito? Então, preste muita atenção nisso aqui. A gente bota 15% da verba, então, para apresentar o restaurante na região e trazer seguidores qualificados. Por que também a gente tem esse objetivo aqui no delivery? Porque talvez você seja um dono de restaurante japonês e você só trabalha em delivery. Então, você precisa separar uma verba para branding, para o teu restaurante ficar mais conhecido, para você trazer seguidores. Agora, se você é só salão, você precisa ter uma verba para isso também e uma verba para reserva. Delivery, você precisa ter uma verba para ser conhecido e para compra. Então, é isso que eu quero trazer aqui, clareza para vocês. Tanto se você é só salão ou se delivery, se você é os dois, a gente vai fazer tudo isso aqui, né? Mas vamos lá. Visitas ao perfil, 15% da verba. Já trouxe aqui que o objetivo é o mesmo, lá de cima do salão, fazer com que o restaurante seja mais conhecido e traga seguidores. Agora, vamos para o dois, tá? Que é conversão para compra. E aí é um ponto importante, o objetivo é vender no cardápio digital. Quanto os donos de restaurantes japoneses que estão vendendo no iFood e deixando margens absurdas. Estão lá investindo no iFood, mas do lado do restaurante tem um concorrente. A pessoa entrou no teu anúncio para ir para o iFood ou está lá no iFood navegando, olhou para o teu, mas aí olhou para o do lado. O do lado tinha o cupom, o teu não tinha o cupom. O do lado tinha uma entrega mais rápida que o seu. O do lado despertou mais desejo que o seu. A gente precisa trabalhar uma estratégia para fomentar o teu cardápio digital. O teu cardápio digital é a tua base de clientes. A gente consegue, através da tua base de clientes, fazer um remarketing, fazer estratégia de recompra, para você conseguir potencializar as vendas, aumentar o teu ticket médio. Então, uma das estratégias que nós, da Lex, aplicamos aqui, junto ao Hermano e a nossa assessoria de marketing e conversão, é implementação de cardápio digital. Inclusive, se você é dono de restaurante japonês e não tem um cardápio digital, você pode ter a nossa solução para implementar o cardápio digital. Se você quiser o cardápio digital e a nossa estratégia de marketing e conversão executada, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, você vai fazer o seguinte, você clica aqui embaixo, vai ter um link, contrate os nossos serviços. E você vai cadastrar e meu time vai entrar em contato com você. Eu posso implementar o cardápio digital, eu posso te ensinar essas estratégias, eu posso prestar esse serviço e entregar isso aqui pronto para você rodando. E você se preocupa com o teu CMV, você se preocupa com a gestão do teu restaurante, você se preocupa com o crescimento, a gestão da tua equipe, e a gente cuida do marketing e das vendas, perfeito? Então, vender no cardápio digital é extremamente importante. A gente vai utilizar o orçamento para isso e vai anunciar somente no horário de funcionamento do delivery. Muita atenção, somente no horário de funcionamento. Dentro do MetaEdge, a gente consegue hoje anunciar lá nos horários específicos, a gente consegue fazer isso, tá? Então, é estratégia para não torrar verba em horários que... Pensa só se você está fazendo um anúncio do teu sushi, um combo ou rodízio, a pessoa clicou e o restaurante não está aberto. Não faz sentido nenhum, né? O rodízio, no caso, não vai conseguir no cardápio, mas um combo, enfim, o almoço executivo, a pessoa não consegue pedir, não faz sentido, você está torrando dinheiro. Tem que colocar a rodar somente nos horários de funcionamento. Revise aí caso você esteja fazendo anúncios, perfeito? Criativos, vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo aqui da biblioteca de anúncios, tá? Para você entender, a gente faz vários anúncios. Olha aí, ó. Peça pelo link e ganhe oito hot Philadelphia de brinde. É isso aqui que vende, minha turma. Então, é possível fazer vários anúncios pedindo pelo link que você ganha de brinde oito hot Philadelphia. Então, eu estou mostrando aqui para vocês alguns exemplos de que é possível a gente fazer anúncios levando para o cardápio digital, tá? Então, a gente tem que fazer combo, a gente tem que fazer tudo que... A gente tem que usar uma estratégia muito bem feita, e eu vou falar um pouco sobre promoção e sobre estratégia aqui nesse vídeo ainda, fique tranquilo, para que a gente consiga fomentar as vendas no cardápio digital, que é a sua base de clientes. Diferente de você levar para o iFood. No cardápio, você tem controle sobre os clientes, você tem mais margem, você tem mais controle sobre as suas estratégias do que de fato no iFood em si, que você fica dependente da plataforma. Então, 85% da verba, conversão de compra para o cardápio digital, e 15% lá para visitas no Instagram. Por que vocês não rodam campanha de mensagem? Conversão muito baixa, não faz sentido. Pense comigo, você é dono de restaurante japonês que está vendo esse vídeo, né? Se eu disser que é possível você vender 100% no automático, sem precisar falar com o cliente, o que é melhor? Você falar com o cliente ou você vender no automático? É melhor você vender no automático, né? Você tem muito mais tempo, né? Menos pessoas no time, enfim. Já no salão, você vai precisar criar uma estratégia de mensagem, né? Então, você precisaria de alguém aí para atender esses clientes. Então, eu tenho duas estratégias, duas campanhas. Agora, quais são os públicos que mais funcionam? Bom, públicos que mais funcionam, tá? Lista de clientes, então você pegar a base de clientes do teu restaurante, subir para dentro da plataforma, fazer um semelhante à lista de clientes, que é um extrair o público que você já tem que comprar dentro do teu restaurante e fazer um público semelhante, parecido com esse público. Um público aberto na região, às vezes você tem uma cidade menor, é legal você usar público aberto para conseguir público novo. Vídeo view de quem está assistindo os seus anúncios. Então, a pessoa assistiu o teu anúncio 70%. Consigo pegar esse público e anunciar para eles uma campanha específica. Envolvimento do Instagram e do Facebook, pessoas que se engajam com a sua página, com o seu Instagram. Lookalike dessas pessoas que são públicos semelhantes, aquelas que se envolvem com o seu Instagram. Público do site. Aqui é muito interessante pegar aquele público que está indo... Qual site, irmão? Calma, eu falei para você sobre o cardápio digital. A gente tem controle sobre tudo dentro do cardápio digital. Então, pensa comigo. O cliente viu o teu anúncio, clicou e foi para o site e não comprou. Faz um remarketing com cupom. Faz um remarketing com uma estratégia que faça ele comprar. Então, a gente tem vários públicos aqui do site que a gente tem que utilizar. E a gente tem que usar o Lookalike também dos públicos do site, que são semelhantes àqueles que visitaram o nosso site. Eu tenho... Viu o conteúdo, adicionou o carrinho, iniciou o processo de compra, botou as informações de pagamento, comprou, que é o purchase. Enfim, também vamos utilizar esses públicos. E alguns interesses em frutos do mar, em peixe, em camarão, em lula, polvo, salmão e sushi. Esses interesses são óbvios, também funcionam muito bem. E a gente utiliza dentro da plataforma, perfeito? Aí, agora vem o legal que eu quero mostrar para vocês algumas ofertas. Aí, é o seguinte. Calma, calma! Está gostando do vídeo até aqui? Já deixou teu like, se inscreveu no canal? O que eu vou mostrar aqui para vocês tem empresa que cobra. A gente está mostrando aqui para vocês. De forma gratuita. Se você quer que eu aplique essa estratégia dentro do teu negócio com o meu time de marketing, se você é dono de restaurante japonês, já faz aí na casa dos 100, 200 mil reais por mês, quer escalar suas vendas, você vai clicar aqui embaixo no link, tá? E você vai preencher o formulário. lexcompany.com.br Você vai preencher o formulário e meu time vai entrar em contato com você e a gente vai te apresentar a nossa solução. Você vai se preocupar com o seu restaurante e a gente vai cuidar da performance do marketing do seu restaurante para você conseguir potencializar suas vendas. É só clicar ali embaixo e entrar em contato com o nosso time. Quais são as ofertas que a gente indica você fazer? Oferta na segunda, na terça, na quarta. Para que a gente fomente quinta, sexta e sábado e domingo, já tende a vender mais. O que a gente precisa fazer? Fomentar as vendas de produtos e, principalmente, durante a semana. Segunda, terça e quarta. Então, entrega grátis, combo casal, ganha um temaki acima de X reais. São algumas estratégias que a gente tem que fazer. O que é legal fazer também é, por exemplo, aqui eu poderia botar quinta-feira. Poderia botar aqui, na quinta-feira, quinta-feira delas. Então, aqui tem segunda, terça e quarta. Na quinta-feira pode ser a quinta-feira delas. Poderia ser a quinta das mulheres. Todo mundo que comprar um rodízio, ganha um drink. Enfim, a gente pode criar várias estratégias para levar as pessoas para o salão e para vender também no teu cardápio digital. Cupom de primeira compra, aniversariante, tudo isso são estratégias e ofertas que a gente tem que estar rodando nos anúncios, na performance, para conseguir garantir resultado todos os dias da semana. É difícil você vender numa segunda que você vende na sexta-feira. Não é nem difícil. Muitas vezes é impossível. Porém, é totalmente possível você aumentar ali um pouco as suas vendas, gradativamente, na segunda, na terça e na quarta, que no final do mês pode dar 50, 60, até 80, 100, 200 mil reais a mais na tua receita com algumas estratégias. Leonardo, irmão, é simples? Bom, se fosse simples, todo mundo faria, né? Por isso que eu te indico contratar o nosso serviço para a gente executar isso aqui para você. Perfeito? Agora, três métricas principais, tá? Que a gente tem que olhar dentro do tráfego para restaurante japonês. Custo por sessão, taxa de conversão e ticket médio. Esses são os pontos que o nosso time olha aqui com atenção, tá? Principalmente quando eu estou falando de cardápio digital. E quando eu falo salão, o ticket médio também é importante, porque é um fator decisivo quanto a gente pode pagar por aquisição de novos clientes aqui para os restaurantes japoneses que são nossos clientes. A gente precisa ter essa visão para conseguir ter o resultado. Perfeito? E agora falando um pouco sobre Google, tá? Aqui eu trouxe aqui em cima o Google, tá? Qual que é o Google orgânico que eu falo para você investir aí no seu restaurante japonês? É você investir lá no Google Meu Negócio. Então, o Google Meu Negócio, ele precisa estar bem organizado, ele precisa estar com todas as verificações certinhas, fotos, horário de funcionamento, link do cardápio digital, rota, tudo certinho para que você consiga ter resultado. Então, no Google, a gente indica você trabalhar de forma orgânica e muito bem o Google Meu Negócio. Depois a gente pode ir para o pago, mas essa estratégia aqui no pago é muito mais Facebook e Instagram, que é o que a gente mais utiliza aqui dentro do nosso negócio para os nossos clientes. Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, muito obrigado. Eu me chamo Leonardo Fernandes, mais conhecido como Hermano do Tráfico, sou diretor da nossa assessoria de marketing e conversão Lex Company. E se você quer ter o nosso serviço junto ao seu restaurante japonês, você clica aqui na descrição do vídeo, lexcompany.com.br, que o meu time vai entrar em contato com você após você preencher o formulário. Não será apenas uma reunião de venda, a gente vai entender o teu negócio, traçar um plano de ação, te explicar um pouco mais o que a gente faz aqui com os nossos clientes, te apresentar os cases de sucesso, que não são nem um, nem dois, nem três, são vários cases de sucesso, para a gente, quem sabe, se tornar parceiro de negócio. Se você é gestor de tráfego, dono de empresa, de marketing em si, também vá lá no meu Instagram, robermanodotrafe, me acompanha, que eu ajudo dezenas de agências e gestores de tráfego todos os dias a terem resultado com seus clientes. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.